Existiu uma suspeita de tosse de tornozelo Caique e Bruno, e olha aí, olha como é que ele vai se sair Existiu uma suspeita de tosse de tornozelo Caique e Bruno, e olha aí, olha como é que ele vai se sair E olha como é que ele vai se sair